Estado em um depósito do bairro Costa e Silva aqui em João Pessoa, Glaucia Araújo ao vivo, conta mais Glaucia, traz os detalhes pra gente Glaucia ao vivo Oi Paulo, vocês estão acompanhando aí as imagens do nosso Motolink, Cláudio Cunha, está mostrando pra você exatamente essa apreensão que aconteceu agora pela manhã no Costa e Silva, mais de 2 mil toneladas de cobre, gente, é muito cobre, uma pessoa presa eu estou aqui já com o delegado Braz Morrone que vai explicar pra gente como vocês conseguiram chegar até esse galpão Boa tarde Boa tarde, então, devido a esse volume muito alto de subtrações de cobre, principalmente esses cobres subterrâneos a equipe da DCC Pato já estava investigando esse grupo e na manhã de hoje conseguimos identificar o possível localização do cobre fomos até essa reciclagem e lá encontramos tanto essa parte do cobre como ele estava carregado no caminhão e ao manter contato com o proprietário da reciclagem ele realmente confessou que tinha conhecimento que esse produto era furtado e por esse motivo ele está sendo autuado aqui por reciclagem Então quer dizer que mesmo ele sabendo ele estava comprando esse produto? Exatamente, possivelmente por um preço mais baixo e ele vai ser autuado agora pelo artigo 180 do Código Penal A polícia agora vai investigar pra quem ele vendia esse cobre? Exatamente, tanto pra quem ele vendia e de quem ele pegava porque aí com certeza as pessoas que faziam esses furtos já tinha ele como intermediário e ele possivelmente passaria pra algum fornecedor e tudo isso vai ser investigado e apurado Isso é uma preocupação muito grande porque a gente sabe que nesses casos de furto há um prejuízo grande tanto para o poder público como também para as empresas e para a população Exatamente, além do prejuízo no fornecimento da energia, de fornecimento dos bens que toda a sociedade precisa Então a gente já iniciou esse trabalho, esse agora foi preso e possivelmente outros também serão Muito obrigada delegado Nada, estamos à disposição É isso, viu gente, lembrando pra vocês que furtar cobre é crime Então se você, alguém te oferece, você não compra não, viu Porque aí você pode ser preso Eu volto contigo, Paulo Ei, aí sim, viu E tem que fazer isso, é prender quem furta, quem rouba, quem faz a receptação Tem que prender toda a cadeia A cadeia produtiva do crime tem que ser preso um por um, tá, 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 tá Pra ver se aprendem, tá, que tem gente ainda comprando produto roubado e só tem esse tipo de furto e de roubo por conta disso Porque tem gente que compra